Música Musique Musique Massalités à vous tous, chers amis internautes, branchez connecter dans www.congodialogue.com o site da boa maneira coordenado, fundido, presidido pela grande dama Francine Nguembe da Belgia. Meu prédio, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, minha coordenação. Eu estou coordenando o site da boa maneira como Congodialogues.com Eu estou dirigindo o grande site do Congo Dialogues. Mãe Francine Nguembe, em Luka, Mãe Francine Nguembe em Luka de la Belgia. Obrigada por ter confiança. Muito obrigado. a Silvi, eu também Givli, a Consolación PP, na Kili Bota Mobimba. Nós voltamos, como você sabe, atualidade na Minitio. Marte Fayul a conhecido um reunião, um rassemblement na Nivô e à Sainte-Thérèse. Bom, os gente diz que ele fez o berço, tudo isso, tudo isso. Bom, porque assim de suite. Bom, Marte Fayul, eu não sei se ele portou-parole, o presidente da Mucaba. Bom, não sei se ele é sempre o presidente, assim de suite. Bom, isso é um pouco isso que está à la une. Ce que está em volta à la une é que, messieurs, Félix, le président, son excelente président Félix Tsekedi-Chilombo a fait, a effectué un voyage au niveau de l'Angola, e, aujourd'hui, il est au Kenya, e pendant la semaine sera à Brazzaville, au niveau de Congo, République du Congo, pour visiter son homologue, le président Sassou. Donc, c'est simple. Bom, n'est-ce que c'est n'habi pendant que Fati fait, s'est tourné au niveau de l'Afrique, Martin Fayoulu, a avocat se torna à Facebook, a WhatsApp, a Twitter, a avocat Snapchat ou a avocat Instagram. Bon, ça, ce sont des jokes qu'on érit que les gens sont tentés de faire. En fait, le vôtre pour millones de que tu linais un peu, tout cela m'a dit sur conflits, je ne sais pas s'il faut appeler ça, conflits entre Fati ainsi que la Mucaba. Je crois qu'à ce temps, ici, on n'a plus besoin de ces conflits-là, n'est-ce pas ? Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Fayoulu, Martin Fayoulu, continue toujours à déclarer as véritas das unhas, fazendo des marchas, e assim, e a metido que não tem a a bens-te. Actualmente, o Congolais não tem a bens-te, não tem a bens-te, não tem a ful, porque não tem a bens-te. A gente tem a bens-te, 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 a bens-te. Uma parenthese, a visto, segundo as atualidades, o presidente Félix Segredi está ali à l'église para prier. E o que é curioso é que... Quando você gostou da iglisão, a bens-te, a bens-te, a bens-te. A bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te. A bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te, a bens-te. Mas ao mesmo tempo, Martin Faillou, mestre Martin Faillou, presidente de la Mouca, porté-parole à la Mouca, não tem a bens-te, mas não tem a bens-te. O nome de Jesus, ao qual você me ajuda a dizer Amém. Nós podemos nos relaxar, nós guardamos as mãos inclinadas na prião. Pai bem-aimado, nós estamos vindo para a casa porque nós precisamos de suas orientações. Nós somos elevados de na igreja, nós temos um coordenador. A verdade é que nós temos. Nós temos um coordenador para o Vandy ou Sao Luli. Nós temos um outro que é isso. Se possível, é que o presidente Félix, é que o meu irmão, o meu irmão, que é o meu irmão, ele disse que ele disse assim que ele tinha um 思考ência que o seu irmão pode que ele conseguiu para muitas pessoas para ter contrasse. Porque o meu irmão, ele disse como candidato. Ele foi selecionado como candidato. N'est-ce pas ? Já o Benin, ele passa e simbate. E simbate, eu não vou falar, porque na casa, ele não vai passar a micro-quota que tem, mas a source de isso, não vai ser assim. Frere Martin, ele tem que se aborre. Ele é simbate, porque ele é jovem, ele tem o frere Félix, a trique, a sali-tricagem, que também, ele tem a apresentação de Zalocouta, ele tem que permitir ter muito a posição na Zalocouta, que a לה simbate, ele tem que verificar a verdade. Então, meu sonho é que não passa na Zalocouta, na cesta de Côzeri, que eles falaram com o pastor, é lá. Então, meu frere Martin, ele tem que ir a refusar, ele tem que ir, ele tem que ir no frere Félix, ele tem que ir, que é só que ir no moço, que temos que ir no moço, que simbate, nos colaboradores, não vai ficar mais com o poço. Então, eu te ensino que, eu, meninos, ele vai preparar o marxão para o 15. ao mesmo momento, o líder PSO se prepara para a gente que não se encontre a Sainte-Thérésia e aqueles que se saem a Sainte-Thérésia, eles não se encontram em Sainte-Thérésia mas para o momento, Félix Sisekedi é presidente Félix Sisekedi é presidente e eu sei que, em fato, frère Martin, M. Martin est-ce que não há de maneira que eles ouem um pouco ouem, ouem, administra um pouco a posição? Não há de maneira que eles não se encontram em Sainte-Thérésia não há de maneira que eles não se encontram em Sainte-Thérésia mas para a gente, por exemplo, que eles não se encontram em Sainte-Thérésia na inglês, dizem-se que eles não têm um as uma espécie de sainte-Thérésia porque eles não têm a sêque de Sainte-Thérésia Eu sei que você tem que fazer um povo que é vivo na Congo. Você diz que eu falo, mas que eu sou o Olympi, como eu falo com o Congolês, eu falo, o Fr. Martins, o Messias Martins, os um país que foi um bom de tribalismos. Depois de tudo, eu mandei uma posição. Eu tenho que ter tudo isso, não sei... F.C.C. o Jada Regis que apresentasse o Lombinante. Por que eu saioia? Eu souvi-te a posição que não falasse na F.C.C. Como você pode fazer uma posição que reconheça, mas reconheça. É isso aí que a posição reconhecer e perder, e depois, contra a fidel. Você pode fazer isso. Você pode organizar a marcha para fazer o que? A verdade das urnas não é muito bom. Isso é só para embrir a população. Para o momento que a gente precisa de se assear, se ver a verdade das urnas, não tem papis. Se tiver um curso constitucional, se ver com a verdade, não tem que ver a verdade. Porque Senko disse que eles têm os resultados, eles têm os ganhos. Isso é só para o momento? E depois, o momento, a gente tem a verdadeira, não tem que ver a verdade, não tem que ver. Porque o curso constitucional tem que decidir. Organize a sua posição. Você vai reconhecer como uma posição. E depois, você pode fazer a sua posição, não tem que ver, porque sempre tem a rimação que não, tem que ver, não 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 tem que ver. Não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver. O Congo já foi destruído durante 49 anos. 32 anos, eu tenho que ver, 17 anos com o governo que nos deu a ceder a place, não tem que ver. O Congo, não podemos ver, não tem que ver, não tem que ver, o Congo é par-terre. O povo congolense souffre. Tem que ver, 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 o passeport, saúde, economia, segurança, tem que ver, tem que ver. Tem que ver, eu dens mesmo, eu e quando a construindo岩, finalmente, concentre Wooldá, como é castor de souvenir, nas máquinas, foi realizando esse tablagem, a gente não pode ver aqui atrás, na verdade, é só em Min properties não bukan obras não há nada mais o Estado. A Tiama wire toca te dizer, até aqui, tá aqui. Tem que ver quando se concentrar, se precisar certo, é que agora é abriva oério da�ia. Então, nós morhamos, por isso tô no final, Os amigos já nos Mr. Coleños, meus amigos, vamos para o nosso grupo. Nels minutos aqui nós vamos para�� outras today, O idioma é que nós temos que ter no idioma, que não é um idioma. Os livros são muito difíceis. Os filhos são muito difíceis. Olha, Fr. Martins. Fr. Félix tem todo o povo que dizemos na igreja. Não é que não é que é só. Não é que não é que uma igreja. Na igreja, não é que é só meu irmão, é que é meu irmão. Mas agora vamos fazer ordinar, administrar, organizar a oposição. Porque, para o momento, não temos de oposição. Não temos de oposição. Você pode também ser o número 1 oposição. O número 1 oposição é Félix. Como isso, Félix pode ser lá. Mas, quando ele tem que... Mas não organizar de discursos, não organizar de reunião para trazer discursos um pouco tribalistas. Um pouco tribalismo. Você tem que fazer isso aí. O Congo precisa se focalizar para reconstruir o que foi destruído. Você tem que fazer isso. E você tem que fazer isso aí. O povo é primeiro. O que você faz isso aí, tem que ter interesse do povo? M. Martin, a verdadeira que você busca. Tem que ter interesse do povo lá? A população tem interesse. Entre nós, vamos lá. Tem que a população tem que ter muito tempo. A verdadeira que a verdadeira. A verdadeira que a gente tem que ter truqueira, a mensagem de cotáquia, a siné, a corroma, a cabela, a cabela, tudo isso. Depois de 5 anos, a cabela. Ainda que há de interesse do povo lá. M. Frézão, o Félix, o que ele faz lá? A gente vê. A gente vê que o que ele faz isso aí. A gente vê um pouco interesse da população. Mas ele dá um tempo. Porque ele tem muita coisa a relever. Porque o disse que o professor Martin, Papa Martin é que ele faz isso. Esse aqui tem que ter de mim maisynol é o que ele faz isso. Ele empezamos em. Ele é o depósito número 1, há idêto péss. Ele é o depósito número 1, ele é o investido frita com a máy de formação de línguas. Cris vangado. Para você compreender, na minha vida, você tem que ser um amor que está em todo o mundo. Você tem que ser fanáticos para ordenar a uma oposição. Você tem que ser um speech que tem que ser um idioma, um idioma, um idioma, um idioma, um idioma. Você tem que ser um idioma que você tem que ser um idioma. Você tem que ordenar a oposição, você tem que ser uma oposição, você tem que ser bem. Porque na África do Sul, eu estou comendo isso, eu também estou comendo isso, mas a oposição. Seu governo, ele tem que ser bem, você tem que ser pressionante, mas não com o fiquinha. Nós não temos interesse à a população. Néceito? Mas nós temos que ter um discurso que a gente que já fez, e depois a desigmas notificações. Não há de preuves que se esses riquesem, eles não são os de Mucar. Você tem que ser um idioma. Você pense que você tem que ser um idioma que você tem que ser um idioma. Não, 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 são os de Mucar. Frito Martin, você tem que ser, eu, Eu, José Boloa, eu gostaria que você possa organizar a posição com o alívio que você tem, Moïse Katoum e Jean-Pierre Bem, todos os que estão atrás de você e dizer também a Muzitu, que você pode também ter o nosso idioma, para organizar a posição, os que vão te soutenir, vão te soutenir, os que não vão te soutenir, nós somos em um país democrático, não tem que todos os Congolais, e depois tudo, não são todos os Baluba que são ali de PES, não são pessoas de Kassai, não é uma distracção, não é? Não é um pouco, quer amigos e compatriotas, se você é ali, se eu sou ali, não hesite, José Boloa, Facebook, guarde sempre o contato, Congo, é para os Congolais, soutenirmos o presidente se deve fazer, amendo as ideias a bem, para você ter a mesma chance de trabalhar, não é? Obrigado! Nos quebrouagem, nos vemos à próxima. Bye! Obrigado!